Olá pessoal, bem-vindo ao Smando X. Vou passar a medida dessa pipa, que é uma fusão de uma carrapeta com a carioca bicuda. Ok, vamos lá. A vareta central é um bambu de 55 cm. A vareta de cima é uma fibra de 2.0 de 45 cm e a vareta de baixo é uma fibra de 1.8 de 35 cm. A biqueira dela, no caso essa parte aqui de cima, tem 21 cm e a parte de baixo tem 19 cm. Opa, vou virar aqui para vocês verem como ela é de fundo. Então vocês podem ver, é o bambu de 55 cm, a fibra de 2.0 de 45 cm e a fibra de 1.8 de 35 cm. Você pode utilizar uma fibra no meio? Pode utilizar, mas tem que ser a fibra de 2.2 cm de vidro. A fibra de 2.2 cm de vidro, ok? Você pode utilizar, apesar que ela fica melhor com o bambu. Caso você não encontre um bambu de 55 cm, você pode utilizar a fibra de 2.2 cm, mas tem que ser a fibra de vidro. Ok, pessoal? Então, ela utiliza uma rabiola com 5 metros. Você pode também botar 6 metros, mas com 5 metros fica ideal. Com fitinhas de 8 cm, 5 metros, com 1 cm de largura, com uma sacola relativamente pesada e com a distância de uma fitinha para outra de 7 cm, ok? Então, 5 metros de rabiola com o tamanho das fitinhas 8 cm, 5 metros, 1 cm de espessura de largura com 7 cm de uma distância de uma fitinha para outra. Ok, pessoal? Então, está uma pipa muito boa, uma pipa de combate. E vou mostrar aqui o desenho, né? Você já viu o desenho? Vou falar aqui algumas especificações do desenho. No caso, utilizei o papel vermelho e depois utilizei um piloto atômico para me fazer a teia com tinta para papel, papel, fiz a tarântula, o desenho da aranha, né? O desenho da tarântula com tinta para papel preta e com a tinta para papel também branca, eu fiz um sombreado bem levemente para dar um destaque aqui na aranha. Então, está aí a pipa, pipa muito boa, pipa de combate, muito rápida, precisa, boa para arrastão. Então, está aí, pessoal. Muito boa a pipa, feita no bambu e na fibra de 2.0 e a fibra de 1.8. Tá aí, uma fusão de uma carrapeta com a pipa cariocabicuda. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Estou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.